Atos heróicos, de heróis sem capa, acontecem no ambiente. Eu só percebi quando eu precisei, velho. A fé é o único antídoto para o fracasso. É muito foda isso, cara. É muita porrada isso. É muito foda isso, cara. Essa fé tem como ser exercitada? Tem. Que esse é o ponto, porque quando o cara não tem fé, ele tá perdido, ele tá no fundo do poço e ele não tem nem como ter fé. Como é que ele começa a gerar essa fé? Porque eu entendo essa fé, mas eu fico imaginando um cara que tá numa situação ruim agora. Ele não faz a menor ideia e ele ouve a gente falando de fé e fica, pô, que fé, que nada, tô aqui na merda. Sim. É um sentimento... Como é que o cara exercita isso? A fé, em algumas vertentes, também pode ser chamada de autossugestão. É quando você conversa com você. E quanto mais você manda comandos pra sua mente, a melhor maneira de você acessar a sua mente subconsciente, que é aquela que tá ativada com oração, que tá ativada com intuição, que tá ativada com a tua conexão espiritual, com a conexão com o universo, com a conexão com as coisas que você acredita. É quando você manda comando pra você mesmo. É quando você repete coisas pra tua mente, que fortalece a tua fé. Vou te dar um exemplo. O Einstein tem uma frase que a primeira vez que eu li eu falei, puta, que frase animada. Que frase animada. Ele fala assim. Ele fala assim. A imaginação é um ensaio da ação. Então você fica. Imagina. 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 Então você fala. Cara, eu detenho conhecimento. Eu detenho capacidade. Eu detenho habilidade. Eu vou conseguir isso, cara. Porque eu penso nisso todos os dias. Imagina. O cara vai dormir. Eu penso nisso todos os dias. Isso faz sentido pra mim. Eu aprendi mais um pouco hoje. Amanhã eu vou acordar. Eu vou estar com energia. Eu vou aprender mais um pouco amanhã. E eu sei, cara. E eu sei que desse jeito que eu tô agindo. Não é possível. Não é possível. O universo vai conspirar ao meu favor. Eu acredito. Eu tô fazendo a minha parte. Eu dou um passo e o universo me... Você fica reforçando. Você fica dando autossugestão. 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 O que que acontece? Isso vira padrão do subconsciente. E quando vira padrão do teu subconsciente, quando a consciência vai embora, quando a razão vai embora, por algum evento que acontece, o teu subconsciente emerge. E quando o teu subconsciente emerge, vem o padrão que tá dito ali. Então, um cara que quebra na empresa. Um cara que cai. E a esperança é alimentada pela uma visão futura. A esperança é alimentada pela uma perspectiva. A esperança é alimentada pela fé, cara. E eu não tô falando fé religiosa, não. Eu tô falando a fé, que é a fé do Napoleão Rio lá, que ele fala em quem pensa e enriquece. Ele fala assim, A fé é o único antídoto para o fracasso. É muito foda isso, cara. É muita porrada isso. Você fala, Cara, eu acredito que eu vou conseguir. Não é possível, cara. Eu tenho... Eu vou aprender isso. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir suportar isso. Você tem fé, cara. Fé. Fé. E aí uma pessoa com fé, ela tem mais garra. Outro exemplo. Eu trabalho minha fé todo dia. Eu trabalho... Eu trabalho ela. Você precisa trabalhar ela. Você tem fé? Eu tenho. Como é que você trabalha ela? Eu trabalho. Eu só trabalho quando eu preciso. Eu tava pedalando, treinando pro Ironman. Eu caí, cara, de bike. A 51km por hora. Eu tenho uma bike top. Eu caí. Pra quem pedala sabe que 51km por hora é rápido. Eu tava com um pelotão, caí, passei num buraco, não vi, foi rápido. Caí. E eu quebrei a clavícula. Em três partes. E rompi os ligamentos do meu ombro. Então eu fiquei jogado na marginal. Chequei. Duas horas já. Ali minha fé foi testada. Ali. O que eu ensino isso. Só que ali... Eu falei, cara, eu tô no chão. Eu me mexi e eu percebi que naquela boca tava quebrada. Eu falei, caraca, meu. Eu tô com a boca seca. Eu tomei 30 pontos nas costas. Eu tô sujo. Eu tô quebrado. E no chão, quebrado, ralado, ferrado. Uma bike passou por cima de mim, bateu. Tá mal, cara. Tava na merda. E aí, ali eu pensei em desistir, velho. Eu falei, chega. Não dá mais. Não dá. Nada a ver isso aqui que eu tô fazendo e tal. Isso aqui das quadras e tal. Só que aí eu lembrei. Eu falei, cara, usa o que tu ensina. E aí eu comecei, cara. Teu corpo vai recuperar. Lá no chão, cara. Você não vai sentir tanta dor. Eu só fui cafeilando. Falando comigo, cara. Falando, 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 falando. Fui pro hospital. O cara, ó, é o seguinte. Não vai dar pra rolar. Treino. Espera. Você vai voltar. Só daqui a 12 semanas. Voltei em 6, cara. 7 semanas tava em cima da bike. Hoje nada, tô normal, tô igual. Corri 15 quilômetros hoje na minha esteira lá de casa. Então, eu pratiquei a fé quando eu não caí. Entendeu? Porque quando eu tava no chão, eu resgatei o que eu já tinha feito. Eu não fui no chão que eu... Não foi lá no chão que eu falei, vou ter fé agora. Eu já vinha tendo fé. Trabalhando a minha fé. Porque quando eu tava lá no chão, eu falei, fé, preciso de você. Preciso de ti, cara. Ela tava afiada. Ela tava afiada. Ó, só que aí se liga. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu achava que eu era forte. Mentalmente forte. Eu falei, eu sou mentalmente forte. Eu descobri que eu sou mentalmente forte quando eu tava no chão. Porque herói, cara, herói, atos heróicos, de herói sem capa, acontecem no ambiente. Eu só percebi quando eu precisei, mano. Quando eu precisei, eu falei, preciso de você, cara. Quem é você? Todo mundo. Corpo, mente, alma, espírito. Eu pedi, cara. Eu falei, preciso de vocês, né? E aí a turma veio, sabe? Todos esses meus corpos, vamos dizer assim, eles foram me ensarando. Eu tô curado, assim, vamos dizer assim. O que é curado? Sem trauma, recuperado, com mobilidade igual, com o mesmo peso, treinando. E aí ela tava afiada.